Públicos. Boa noite. Boa noite. E tudo isso tem consequência direta na maneira como homens e mulheres se relacionam. Namoros, casamentos, os casais de hoje quase não se comparam com os de alguns anos atrás. São tantas as mudanças que alguns estudiosos já denominam essa década de segunda revolução sexual. Agora é cada vez mais comum casais viverem em casas separadas, mães que também são chefes de família. A cada dia cresce o número de pais que lutam pela guarda dos filhos, que como eu são mães de gravata. Tem gente que diz também que para algumas mulheres ser solteira virou profissão. E esse é um dos assuntos do Todo o Seu de hoje. No Visão Masculina, um grupo de comediantes discute e nos conta algumas piadas machistas. Você quer ver quem é que vai rir por último? E tem muito mais no programa de hoje. Então fique com a gente e boa noite. Vamos começar o programa de hoje para que eu fique em estado de graça e feliz. Uma música que eu pessoalmente gosto, é uma coisa minha pessoal e que eu sei que eu divido com você também. Nós começamos com o som de um músico brasileiro que há quase 20 anos fixou residência na Bélgica. E incorporando músicos convidados, ele faz jazz contemporâneo que eu adoro, como você, sob sua liderança. É um prazer poder receber o brilho de Mind Priority. E um prazer poder receber o brilho de Mind Priority E um prazer poder receber o brilho de Mind Priority. E um prazer poder receber o brilho de Mind Priority. E um prazer poder receber o brilho de Mind Priority. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto